Fala rapaziada, será que tem cabaré essa noite? A galera sempre tira sarro né, tá com a luzinha do cabaré e tal Não rapaziada, só pra tentar dar uma melhorada ali, uma aprimorada na questão do cenário Mas vamos embora, temos atualizações aí sobre notícias de Diego Souza Quem soltou a bomba hoje à tarde foi Farido, Farido Germano Filho Vou deixar o link do canal dele aí na descrição também Que ele soltou a informação sobre quando é que Diego Souza vai se aposentar e não está longe Vamos embora, tem também informações sobre a dívida que o esporte tem Com a Caixa Econômica Federal, também com a Fazenda Nacional E aí a Justiça marcou um leilão da sede do esporte por dívidas trabalhistas e fiscais também Vamos embora, deixa o like aí que não deixou ainda Se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações Tamo junto, vamos embora, daqui a pouco eu volto Pessoal, onde eu fiquei sabendo e até com tristeza eu digo isso Mas ao mesmo tempo com uma satisfação de dizer que missão cumprida Em maio, Diego Souza Diego Souza vai pendurar as chuteiras Ele já conversou com a família, com os amigos Com a sua assessoria, o seu staff, seus empresários Diego Souza é um dos fenômenos do futebol Começou como volante, foi meia direita, meia esquerda E hoje é um dos grandes centroavantes do futebol brasileiro Goleador por muitos campeonatos Inúmeros serviços prestados ao Grêmio Praticamente subiu sozinho Claro, teve outros, mas subiu praticamente sozinho O Grêmio para a Série A ano passado Diego Souza vai pendurar as chuteiras E merece todo o nosso reconhecimento, nosso carinho A nossa reverência, reverência, reverência Para Diego Souza Aliás, presidente de guerra, Grêmio Marketing do Grêmio É preciso ser feito um jogo de despedida E aproveitem e façam para o capitão Maicon também Que vai estar no Grêmio 7 Mas o Diego Souza Que pode até vir a ser reforço do Grêmio 7 Mas ele vai dar uma parada, vai dar uma descansada Vai curtir um pouco a vida, porque merece É um cara extraordinário, um ser humano ímpar E um puta jogador de futebol Diego Souza merece todo o reconhecimento do Grêmio Da torcida do Grêmio, a maior do Rio Grande De cada 10 gaúchos, 7 são gremistas Você merece, Diego Você merece, você passou em grandes clubes do futebol brasileiro Você é um gremista E você ainda vai prestar muitos serviços ao Grêmio Porque o Grêmio precisa de uma pessoa com o seu caráter Com a sua liderança Com a sua competência Você é um cara extraordinário Que só merece coisas boas Então em maio Não teremos Diego Souza E o Grêmio, é claro Vai ter que contratar Um jogador para ser O substituto Do Diego Souza E consequentemente Um substituto De Luizito Soares Quando Renato, Pai Nato, Deus Nato, Mito Nato For mudar o time do Grêmio Alternar o time do Grêmio Precisa um 9 E esse 9 já está sendo Vasculhado no mercado Diego Souza para É uma pena para o futebol Mas eu fico feliz por ele Que teve uma carreira brilhante Uma carreira exitosa Seleção brasileira Que merece toda Diego Toda reverência 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 Reverências 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 aí para Farido E também reverências Óbvio para Diego Souza Vamos aguardar Saiu a outra informação A respeito disso também Quem postou Foi o jornalista O Simon Bianchini Que eu nem conheço ele Sendo bem sincero Que disse o seguinte O esporte procurou Diego Souza Para tentar Sua contratação Porém a ideia Não vingou Pelo desejo do jogador De não prorrogar Mais a carreira A decisão De se aposentar ou não Será tomada Nos próximos dias E Farid Aí deu o furo No vídeo que eu acabei De repostar para vocês Do canal dele Que a despedida Melhor dizer Na aposentadoria Ali ele vai pendurar As chuteiras Agora em maio Ou seja Daqui a dois meses Aproximadamente Eu estava acompanhando Eu não sou o cara Que está acompanhando Muito ali o Grêmio Nesse início de temporada Até porque Tem muita Copa do Nordeste Esporte Enfim E eu não estou acompanhando Acompanhei um pouquinho Ali o Grêmio Nesse início da temporada Mas eu acompanhei O corte Que baldaço Falou a respeito Do Diego Souza Como é que O Baldaço acompanha Estou estudando Internacional Mas está acompanhando Muito Como está Diego Souza No Grêmio E ele foi muito taxativo Gente Diego Souza Ele disse isso Gente Diego Souza Ano passado Ele tinha dificuldade De correr Hoje ele tem dificuldade De andar Ele não está conseguindo Andar em campo Ele está se rastejando Em campo Porque é até engraçado O jeito que o Baldaço fala Porque é questão física O condicionamento físico O Diego Souza Já está ali Com mais de 34 anos De idade E de fato Não é um cara Com mais mobilidade Que ele tinha Anos e anos atrás E mesmo assim Mesmo pesado Fisicamente Um cara que beleza Conseguiu emagrecer Um pouco ali E tal Legal Mas a gente sabe Que fisicamente Diego Souza Não aguenta mais Uma série Em alto nível Logicamente que não E aí tem tudo Para ele encerrar A carreira Em maio Tá rapaziada Bom gente Eu já falei Para vocês Aqui Vamos aguardar Não vou fazer um vídeo Parabenizando O Diego Souza Pela carreira Porque é chovendo molhado Óbvio E vamos aguardar A tomada de decisão dele Isso pode ser anunciado Nos próximos dias Ou daqui a um mês Não sei ainda Mas é o seguinte Eu falei para vocês Eu não contrataria O Diego Souza Para jogar a próxima Essa série B Agora Com a camisa do esporte Porque a gente já tem Outro jogador Com muita experiência E que tem um poder De movimentação No campo Muito maior do que O Diego Souza Óbvio que o Diego Souza É um cara mais Fazedor de gols Você vai pegar O recorte Dos últimos 2, 3 anos O cara ferteleiro do Brasil Mesmo pesadinho O cara ferteleiro do Brasil Nos últimos 2 anos 3 anos Sei lá Na última série B 19 participações em gols Deitou e rolou na série B Como o Farid disse aí Se não fosse ele O Grêmio não subiria Para a série A Tira metade das participações Dos gols de Diego Souza Com a camisa do Grêmio Na série B O Grêmio não estaria na série A Ainda estaria na série B Outro time iria subir Então Sem dúvidas nenhum O cara É um cara muito vitorioso Na carreira Com muito título Com muita história Artilharia Enfim Deixa eu ver numa olhada Não vou passar muito tempo Falando mais sobre isso não Agora vamos passar aqui Para uma informação Que foi a respeito Da justiça Dívidas do esporte Justiça marca Leilão da sede do esporte Por dívidas fiscais E trabalhistas E trabalhistas também Entre os processos Contra o clube Estão os movidos Pela Fazenda Federal Caixa Econômica Federal E o Banco Central Leilão está marcado Para os dias 28 e 30 Deste mês Colocando aqui Todos os débitos São 15.6 milhões De reais No total E só para deixar claro Esses 15 milhões 15.6 É porque ainda Teve o valor Da Fazenda Nacional Que não foi informado Então esse valor É mais do que 15 milhões 15.6 milhões Deve subir ali Para a casa 16 17, 18 Ou até mais do que isso Laércio Guerra Moveu a ação aí Contra o esporte 658 mil O ex-preparador físico Também Fazenda Nacional O Pereira E zagueiro 1 milhão e 300 mil Caixa Econômica Federal 104 mil Jonathan Gomes Ele mesmo Gringo Que está jogando atualmente No Racing 1.6 milhão Cleberson Zagueiro Horroroso 1.4 milhão Banco Central do Brasil 8.6 E Léo Ortiz Que hoje está no Bragantino 1.1 milhão De reais E aí a Justiça Federal Marcou para os dias 28 e 30 deste mês O leilão Da sede social Rubro Negra Para o pagamento De 10 processos Contra o clube Entre eles Que englobam As dívidas Com a Fazenda Nacional E tal O imóvel Está avaliado Em 400 milhões De reais Também foram contempladas Na asta pública As ações trabalhistas Movidas Pelos E agora Passar a última informação Que é a respeito Dos valores Dos ingressos Para a Esporte Santa Cruz Na Arena Pernambuco Não achei Já adianto Os valores Estão muito acessíveis É um fato O único setor Que não está acessível De fato É o setor Da Oeste Inferior Que eu lembro Que eu já paguei lá 100, 120 reais Por volta disso 300 reais Não vou negar Nunca cheguei a pagar Então assim Só de fato A parte do Oeste Inferior Que está 300 reais Mas de modo geral Os valores Estão muito acessíveis Oeste Superior 45 para os sócios 45 para a questão Ali da meia Você vê Sul Superior 20 reais Norte Inferior 25 reais Sul Inferior 25, 15 Tem vários valores De 15, 25 30, 40 reais Então assim De modo geral Os valores Estão acessíveis Sim Então Quem quiser comparecer Na Arena Vamos embora Que o preto De estar lá No próximo sábado Tá rapaziada Empurrar o leão Para que a gente vença Mais um aí na temporada E é isso rapaziada Abraço para todo mundo A gente volta Mais tarde Barra amanhã Que tem jogo Da Copa do Brasil Do Santa Contra o América Mineiro Valeu Tamo junto Deixa o like É para falecer Tá Valeu Comenta aí se vocês gostaram Do cenário Não acho que ficou legal Abraço Valeu